E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje estou gravando um vídeo de... Glow V1, 1v1, né? Então, eu espero que vocês gostem desse jogo. E se vocês querem que eu traga mais desse jogo, aí no próximo vídeo eu vou trazer ele, né? Mas em outro modo. E pessoal, falem aí no comentário o jogo que vocês mais querem, que é o grave, aqui no meu canal. Dois jogos. Free Fire, Robox, Among Us ou Minecraft. Tipo, Minecraft eu vou trazer, né? Mas no meu canal acho que não vai ser de Minecraft. Então vamos ver. Então coloquem aí, tem que comentar. Deixa o like, se inscreve no canal, apertando as notificações para receber todo o vídeo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Porque o canal vai aumentar muito mais. E qual aintermentação? E aí Abra o de remol значит. E aí Vamos lá. Mano, acho que eu prendi meu amigo. É muito bom que vocês estão vendo. É muito bom que vocês estão vendo. É muito bom que vocês estão vendo. Olha, dois jogadores quase cansados agora contra um nega pro player. É muito bom que vocês estão vendo. Eu ia ter perdido um negócio pra ele subir, qualquer coisa pra ele subir, mano. Eu ia ter perdido. Mas o cara não foi inteligente. Pessoal, eu tô pensando em gravar a minha primeira, mano. Gravar uma série no meu canal, mas não é uma série de minas... Era o processo de minecraft. Ai, meu Deus! 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 E aí, meu Deus! Não! Não, 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 ali foi ele não Não! Café! Oi? Oi! Sim, eu faço café aqui Eu ia tomar aqui Efa, não Acaba Tô pensando que isso é Free Fire agora Trocando de AWM Tá muito mais rápido Tá mando um Eu quero comer em isso cara Vou amarelo tá Vixe E aí 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 Pessoal, bora só uma partida inviável. Não, não tô começando a melhorar. Eu acho que eu vou conseguir criar o Zofia. E tem sala personalizada nesse jogo. Você não precisa ganhar sala personalizada. Você pode criar sala personalizada sem sala personalizada. E, não. Hoje eu vou baixar Call of Duty e vou jogar com vocês amanhã. Não, tô contada. Amanhã. Não, amanhã eu vou ter lá. Amanhã eu vou ter live de Call of Duty. Ó, eu tô com a família de Call of Duty, hein? Quem quiser jogar comigo, vem. O que é isso? Não tô gostando de não, hein? Então se prepara. Se prepara que vai começar o combate. O selo tá de verdade. Vou tirar uma base pra mim. 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 Deixa em mim. Meu negócio é que eu quero ficar confuso. Vou tirar uma base pra mim. Ficou um filme pequeno. Vocês devem estar se perguntando. Por que você não está trazendo uma intro? Porque é muito chato. Meu vídeo sai antes das horas. Quando eu vou comer a intro. Entendeu? Tchau. O vídeo foi esse. Bye bye. Fui. Tchau.